O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Há com Deus, sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar É só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Deias que ainda te posso ajudar Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus, seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito aguardo, que muito sofre, vou te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Pois se tiveres algum fracasso, venhas que ainda te posso ajudar Eu só desejo que a boa sorte Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio A curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, com meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes, telefone único não pode chamar A curar sua força, quando você não se sentia feliz Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o seu tédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei nem sei do seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, do meu telefone cortar Você vai descargar várias vezes, telefone mundo não pode chamar Não é preciso se esconder, quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação, quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica para me encontrar Para mim não tem distância, não tem hora, quando o amor se faz chegar Para que se esconder, se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Para que se esconder, se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você, num momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil, e vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder, então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica para me encontrar Para mim não tem distância, não tem hora, quando o amor se faz chegar Para que se esconder, se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Para que se esconder, se o amor é livre Para que se esconder, se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Para que se esconder, se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui 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 Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Pente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri E agora? Se eu não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor Ficou no passado Não quero Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero Falar com ela Não quero Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero Não quero Falar com ela esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Receba as flores que lhe vou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Já iremos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida mil vezes querida Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Eu te adoro de tudo Sua alegria me alegra, me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço, dá beijo, me dá tudo Quem quiser E é por isso que eu não troco meu amor Por nenhuma outra mulher Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor você me faz feliz Você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga Não se ligue em papo de TV 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 Não se ligue em mim Eu tenho meu lar Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer É triste ser prisioneiro e sofrer Os meus anos Deste dilema de dor Vá 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 Amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitarem Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Este nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vá Lembrança não volte mais Para acalmar os mensais Deste dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Música Pela fresta da minha janela o sol me despertou E disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradecia a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Música Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Música Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Música Preciso encontrar alguém Para dar fim Para dar fim Nessa paixão Música Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Música Oh meu Deus até quando Eu vou viver sozinho Música Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Música Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Música Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Música 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 O que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus Sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida Sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem os seus Quando vou comer Sentir a sua falta E vou dizer pro coração Se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade Nada a mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus Quando eu me sentir sozinho Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta E vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que num momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço com a minha paixão Diga pro meu coração O que é que num momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço com a minha paixão Diga pro meu coração Diga pro meu coração Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ai eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro lhe dar minha vida de mão beijada Música 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 Suas histórias confusas Inconvincentes Inconvincentes Mostravam vestígios tão claros De uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos Enxergar Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai eu não sei como pude amar desse jeito Música Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Música Foi o erro lhe dar minha vida de mão beijada Música Ai eu não sei como pude amar desse jeito Música 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Música 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 Ai 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 desse volta pra um vagabundo Música 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 Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo, mas que eu falo mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, destrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô lá reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem dono Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Busque pra mim o melhor amor no mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa, vivençóis, mas eu creio Foi o alguém que eu dediquei a minha vida E entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Que fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida E entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem bate nunca se lembra Quando passares por mim Como é que pode Quando passares por mim Quando passares por mim Quando passares por mim Quando passares por mim Vindo de um hotel Vindo de um hotel Que bobo eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro estava amando Só quem eu levaria Em luvas de mel Vindo de um hotel Vindo de um hotel Que bobo eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro Estava amando A quem eu levaria Em luvas de mel Eu fazia planos Para o casamento E aí